E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Gaxalife E foi um vídeo de Gaxalife só mostrando que todo dia vou fazer um vídeo novo, só por causa disso Então, como vocês já ouviram, eu vou fazer vídeo todo dia no canal E pronto, acabou o vídeo, não sei o que eu falo Então, gente, vocês viram minha roupinha aqui, minha esquina, bonitinha, né? Ah, gente, ah, Lorena, mas o vídeo já acabou Eu não sei que o vídeo vai acabar já ou não, né? Então, gente, eu vou falar uns canais pra vocês irem no meu canal, claro, vocês já estão vendo E vai no canal do Leonor Papelão também, meu irmão E vai no canal do Kuala TV, o Davi, meu amigo E tchau, gente, acabou o vídeo Acabou